Na cidade de Nova Belém, a polícia faz rastreamento para prender um homem que fugiu em um cerco policial pilotando uma motocicleta. A suspeita dos militares é que esse indivíduo estaria tentando vender o veículo. O soldado da PM, Carlos Guimarães, gravou um vídeo. A polícia militar de Nova Belém, após intensas diligências, descobriu que o autor que havia furtado a motocicleta na noite desse domingo estava negociando com o traficante do Instituto de Limeira. Diante de informações, deslocamos nas estradas vicinais que dão acesso a aquele distrito e avistamos o autor com a usina motocicleta. No entanto, o autor, ao visualizar a viatura, abandonou o veículo e correu para uma tagalha. Após busca, não foi possível localizar o autor. Contudo, a polícia militar levou o leite de recuperar a motocicleta furtada.